Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Nós continuaremos a falar sobre os seres causadores de doenças, só que nós vamos falar hoje sobre um vetor, né, que é um animal, um inseto que carrega esse ser microscópico que é causador de doença, que no caso nós vamos trabalhar o mosquito da dengue, né, que é chamado aí cientificamente como a Aedes aegypti. E para começar, trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo. A dengue é um dos principais problemas da saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 2,5 bilhões de pessoas, dois quintos da população mundial, estão sob o risco de contrair a dengue e que ocorrem anualmente cerca de 50 milhões de casos. Deste total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Seu ciclo reprodutivo se inicia com a deposição de ovos que necessitam de água para o seu desenvolvimento. Por isso, temos que adotar os seguintes procedimentos. Colocar areia no prato de vasos e plantas. Remover folhas e tudo que possa impedir a água de escoar pelas calhas. Manter a lixeira e a caixa d'água sempre fechadas. Entregar pneus velhos a serviços de limpeza urbana. Jogar fora objetos que possam acumular água. Após a deposição, os ovos se transformam em larvas, culpas e, por fim, em mosquitos adultos. Contrariando o sexo comum, não são todos os mosquitos que transmitem a doença, pois o macho da espécie é herbívoro. E somente a fêmea é hematófaga, isto é, se alimenta de sangue, pois necessita deste para produzir seus ovos. Ao picar uma pessoa com dengue, o mosquito passa a carregar o vírus, tornando-se disseminador da doença. Cinco dias após esta picada, a pessoa começa a apresentar os sintomas da dengue, que podem ser dor de cabeça, febre e manchas vermelhas pelo corpo. Porém, somente o médico poderá examinar e diagnosticar se esses sintomas correspondem a um caso de dengue. Por isso, deve-se procurá-lo imediatamente e evitar a automedicação. Seja responsável. Contribua a manter os ambientes livres do mosquito, tanto na sua casa quanto no trabalho. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Faça a sua parte. Cobre dos seus vizinhos e do poder público ações contra o mosquito da dengue. Combater a dengue é um dever de todos. Que mosquito é esse? O Aedes aegypti, menor do que os mosquitos comuns, é preto com listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. Ou seja, o ser humano não consegue ouvir o ruído que esse mosquito faz. E aí nós temos uma imagem do mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, para vocês ficarem aí alerta caso vocês vejam um inseto parecido como esse, que embora tão pequeno, pode causar muito risco à nossa vida. O macho, como qualquer espécie, alimenta-se exclusivamente de frutas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue para o amadurecimento dos ovos que são depositados separadamente nas paredes internas dos objetos próximos às superfícies de água limpa. Ou seja, se o macho ele se alimenta exclusivamente de frutas, isso significa que somente a fêmea é capaz de transmitir a gente a doença, né? No caso, a dengue, zika, chikungunya. Uma vez que ela é que se alimenta de sangue, então quem pica é somente a fêmea. Então quem transmite a doença seria aí somente a fêmea, né? Que necessita aí do sangue para amadurecer seus ovos que vão ser depositados aí em superfícies onde se encontra água limpa. Um ovo, ele demora entre 7 e 10 dias para virar um mosquito adulto. E aqui a gente tem um ciclo de vida do Aedes aegypti, né? Primeiro, o mosquito, os mosquitos fêmeas depositam seus ovos em qualquer recipiente que contenha água limpa. Certo? Tem que ser água limpa. E aí esses ovos, quando os ovos se encontram em meio aquoso, ocorre o processo de incubação que pode durar de alguns dias até meses. E aí ele vai virar uma larva. As larvas vivem na água e se convertem em pupas em apenas 5 dias. E aí essas pupas vivem na água e demoram cerca de 2 a 2, cerca de 2 dias, né? Para se transformarem aí em mosquitos adultos com capacidade de voar. E assim ele vai se transformar aí no mosquito adulto. Resultando aí em um processo que vai demorar de 7 a 10 dias. O Aedes aegypti, ao contrário do que muita gente acha, que é o mosquito causado apenas da dengue, causa outras doenças também, que é o caso do zika e chikungunya, que também são doenças causadas pelo Aedes aegypti. Dengue, sai fora! Aqui não é sua praia! E assim a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue, que foi o que a gente viu aí no vídeo, no início da aula. A dengue, ela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus. É uma doença causada por vírus, certo, gente? E alguns dos sintomas que essa doença, ela pode causar nas pessoas seria febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite, manchas vermelhas na pele. Lembrando que a dengue, a dengue simples, que é essa dengue que causa esses sintomas, né? A pessoa sente muita dor no corpo, a pessoa necessita de repouso, geralmente a pessoa é tratada em casa e tem uma dengue que ela é mais perigosa, a dengue que pode matar, que é a dengue hemorrágica, onde há uma confusão mental, os olhos eles ficam vermelhos, a agitação e sonolência, né? Sangramentos pelo nariz e gengiva, vômitos persistentes e urina com sangue. São aí os sintomas da dengue hemorrágica, uma dengue que pode matar. Então, a gente tem que estar sempre atentos a esses sintomas. Zika vírus, né? Trata-se de um vírus da família Flaviridae, gênero Flavivirus, transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. O mesmo transmissor da dengue e da febre amarela. A febre amarela também, que a Pro não falou pra vocês aí no início, também é causada pelo Aedes aegypti, né? Por isso, se diz que, onde há dengue, pode haver zika também. Como é que acontece a transmissão? A mais óbvia forma de transmissão é por meio da picada do mosquito, né? O mosquito, ele pica ali, ali ele deposita junto com a picada, já na saliva do vetor, que seria o mosquito da dengue, vai estar ali o vírus, né? Que vai entrar aí na nossa corrente sanguínea. Mas ela também pode acontecer das seguintes situações. Ao contrário da dengue, que é transmitida apenas a partir da picada do mosquito Aedes aegypti, a zika, além de ser transmitida pela picada, ela pode acontecer por meio do contato sexual, vaginal, oral e anal, pela transfusão ou doação sanguínea, né? Se você receber sangue de pessoas que estejam contaminadas aí com a zika. Transplante de órgão também pode acontecer a contaminação pelo vírus da zika. Transmissão vertical, que pode acontecer da mãe para o feto, né? No caso, uma gestação. Ou, e nesse caso, vão se apresentar alguns sintomas. O bebê pode nascer com microcefalia, que é uma redução aí do cérebro. E nós temos aqui a zika vírus que nós vamos ter com os sintomas a febre, a palidez e manchas pelo corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, olhos vermelhos, diarreia, são sintomas aí da zika vírus, né? Lembrando que a zika vírus, ela vai ter sintomas, às vezes, até mais leve do que a própria dengue. Porém, há um risco muito grande em mulheres que estejam grávidas, né? Porque transmitindo para o feto, que é para o seu filho, o filho pode nascer aí com microcefalia, não ter o seu cérebro desenvolvido e vir com o cérebro bem pequeno, né? E que pode causar muitos transtornos aí ao desenvolvimento deste bebê, principalmente a questão mental, né? Chikungunya também é outra doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. É uma doença causada por um vírus, né? Obviamente. A transmissão da chikungunya é por meio do mosquito nos ambientes urbanos, que seria esse mosquito Aedes aegypti. Uma vez que a pessoa teve chikungunya, ela não apresentará novamente a doença em sua vida, porque terá desenvolvido resistência ao vírus. Ou seja, ela obtém apenas uma vez a chikungunya e o organismo, já nessa vez que ela obteve a doença, começa a produzir anticorpos e assim ela não vai ter novamente em nenhuma época da sua vida mais a chikungunya, certo? Porque o organismo, ele vai adquirir resistência ao vírus. E aí a gente tem, algumas situações aqui, alguns dos sintomas dessa doença, que são quais? Febre alta, conjuntivite, dor de cabeça, dor muscular, manchas vermelhas na pele, dores intensas nas articulações. São aí os sintomas da chikungunya. E vamos aprender agora como a gente diferenciar a dengue da chikungunya e da zika. É causada pelo mesmo mosquito. Então, se você percebeu que você foi picado pelo mosquito, você começa, começou a apresentar alguns sintomas, é normal você ficar na dúvida. Ah, estou com dengue, estou com chikungunya, estou com zika. Mesmo que obtive aí a partir dessa picada. Então, a gente vai aprender aqui a diferenciar um pouquinho aí essas doenças, certo? A dengue, sempre presente, a febre alta, né? De início, imediato. Dores nas articulações, quase sempre presente, dores moderadas. Manchas vermelhas na pele, pode estar presente. Prurido, né? Coceira, pode estar presente de forma leve. Vermelhidão nos olhos, não está presente. Já no caso da chikungunya, a febre, ela é alta e de início, imediato. Assim como acontece na dengue, porém quase sempre está presente. Não é sempre que está presente. Já na dengue, sempre está presente. No caso da zika, pode estar presente, mas vai ser a febre baixa, ao contrário da dengue e chikungunya. No caso das dores nas articulações, na chikungunya, presente em 90% dos casos e as dores são intensas. No caso da dengue, dores moderadas e no caso da zika, as dores são leves. Manchas vermelhas na pele, no caso da chikungunya, normalmente, a partir do segundo dia, né? Pode estar presente aí, se manifestar nas primeiras 48 horas. Já na dengue, pode estar presente ou não também. E na zika, quase sempre está presente e vai se manifestar aí nas primeiras 24 horas. No caso da coceira, na chikungunya, está presente em 50% a 80% dos casos e ela acontece de forma leve. Assim como a dengue, também, de forma leve. Já no caso da zika, ela pode estar presente e vai de leve à intensa. A vermelhidão nos olhos não está presente na dengue, pode estar presente na chikungunya e pode estar presente aí na zika. Esses são os sintomas, né, das três doenças que permite a gente aí diferenciar os três tipos. Não seja você a próxima vítima, então nós vamos cuidar para que não sejamos aí contaminados por esse vírus a partir da picada do mosquito. E para a gente combater essa doença, nada mais correto do que a gente combater um vetor, né, que seria aí o Aedes aegypti. Como a gente pode fazer isso, Pró? Tampando as caixas d'água, né, elas devem estar sempre tampadas. Mantendo as calhas sempre limpas, porque ali aquele acúmulo de folha pode entupir o cano e ali vai acumular água. Deixar garrafas sempre viradas. Colocar areia nos vasos das plantas, para que não fique água ali retida, né. Retire sempre a água dos pneus e mantenha as lixeiras sempre bem fechadas, porque, por exemplo, nós estamos em um período chuvoso. Se você deixa a lixeira, ela aberta, ali nós vamos ter recipiente. A própria sacolinha que fica ali dentro dessa lixeira vai acumular água. E esse lixo, quando ele se demora, né, de jogar esse lixo fora, ali acumulando água, pode ser um local para foco da dente, certo? Do mosquito, né, Aedes aegypti. Bom, agora vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês, ler lá a parte de orientações do aluno, certo? Realizar essas atividades com muito cuidado, com muita atenção, sentiu alguma dúvida, volte esse vídeo, certo? Vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem, até que vocês possam compreender para realizar essa atividade. Lembrem que essas atividades, elas devem ser feitas no período correto, para que seus pais possam entregar na escola e assim os professores fazerem a avaliação de vocês a partir dessa correção, certo? A nossa aula, ela vai se encerrando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. Tchau.